Olá, o Minas Rural está começando com o Firo que vem por aí. Emater investe em tecnologia por meio da modernização de equipamentos e da capacitação dos profissionais. Secretaria de Agricultura apresenta lei que garante isenção de ICMS para comercialização de caprinos e ovinos. Na zona da Mata Mineira, famílias saem do anonimato com a implantação de agroindústrias. E aprenda a preparar a geleia de vina greira. Pensando em melhorias nas condições de trabalho dos extensionistas, a Emater entregou mais de 600 veículos novos, além de 1.600 notebooks, 900 desktops, 84 projetores multimídia e 110 impressoras no período de 2013 a 2014. Tudo isso com a proposta de melhorar ainda mais o serviço de assistência técnica e extensão rural no estado de Minas Gerais. A Emater MG, que este ano completa 66 anos, foi a primeira empresa de assistência técnica e extensão rural do país e até hoje continua como referência nos demais estados. A empresa foi reconhecida por três vezes como a melhor do Brasil em desenvolvimento agropecuário, segundo o ranking da revista Globo Rural. Atualmente, a Emater passa por um processo de modernização que tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados. A proposta é equipar e modernizar as unidades regionais. Durante essa gestão, a empresa recebeu mais de 300 veículos novos, além de 640 notebooks, 78 projetores multimídia, mais de 50 impressoras a laser e 320 estações de trabalho, incluindo mesas e cadeiras giratórias. Então, a ideia é o quê? A gente já está adquirindo vários equipamentos, veículos, então a gente está direcionando, foi direcionado uma parte desses equipamentos já para atender essas demandas que foram identificadas e a partir de agora, qual que é a ideia? Todo novo projeto, novo contrato que a gente fizer vai ser focado nessas demandas. Então, a ideia é o quê? É trabalhar, direcionar a captação de recursos, de investimento para a empresa para sanar as demandas que a gente tem hoje de equipamento, veículo e infraestrutura. E a partir de 2015, em relação à infraestrutura dos escritórios, a ideia é o quê? É ter uma meta de melhoria dessa infraestrutura. Então, toda unidade regional vai ter que trabalhar para melhorar a condição do escritório local lá, quando ela está fora do padrão, o padrão mínimo de trabalho, de condições de trabalho. Além de investir na modernização de equipamentos, a EMATER também investe em infraestrutura. Foram inaugurados novos escritórios locais. O município de Sete Lagoas foi um dos contemplados. A equipe do Minas Rural também tem muito a comemorar. Depois de 20 anos de uso, os equipamentos foram substituídos, o estúdio de TV foi modernizado com a troca de todos os equipamentos de filmagem e de edição. O programa agora é digital. Além da melhoria das imagens, novos recursos poderão ser utilizados. Nos municípios de Simão Pereira e Matias Barbosa, agricultores familiares incentivados pela EMATER investem na agroindústria familiar e conseguem gerar emprego e renda para a família. Os empreendimentos atraem a atenção dos agricultores da região que querem sair do anonimato e agregar valor a seus produtos. Na região da zona da Mata Mineira, o programa de agroindústria da EMATER incentiva a produção rural a sair do anonimato. Este é o caso do casal Ana Maria e Antônio José Medeiros, donos do sítio Santana, na comunidade Boraco Quente, município de Simão Pereira. O casal construiu uma agroindústria vegetal, acreditando que nunca é tarde para realizar sonhos. A construção é nossa mesmo. Começou tirando do alicerce até a conclusão final. Eu sempre tive vontade de ter uma indústria que fizesse bolos, biscoitos, mas nunca consegui. Hoje é que eu tenho. Está satisfeito? Graças a Deus. A família toda participou da construção, que custou 10 mil reais. A agricultora, que trabalhou a vida toda na cozinha da casa, está adaptando as mudanças no sistema de produção. A mudança foi muito boa. Foi muito diferente de tudo que eu pensava. A agroindústria familiar produz alimentos para o PNAE de Simão Pereira e da cidade vizinha, Santana do Deserto. Estas cidades trabalham em consórcio e aderiram ao cooperativismo. E dona Ana está satisfeita com o progresso das vendas e o objetivo é vender muito para recuperar o investimento da família. Ela também vende suas quitandas nas feiras das cidades consorciadas e em duas cidades do Rio de Janeiro, que fazem divisa com Minas Gerais. O casal empresta o espaço para a EMATER capacitar agricultores da região. Essas agricultoras de Santana do Deserto, por exemplo, acabam de receber a certificação. Deram o primeiro passo para conquistar, assim como dona Ana, o sonho da agroindústria vegetal. Slane Pires é outra agricultora familiar que se deu bem com a implantação da primeira agroindústria animal familiar de pequeno porte. A agroindústria foi inaugurada em 2013 no sítio Barreiro, na comunidade Belmonte, em Matias Barbosa. Na agroindústria é fabricado o queijo Minas Frescal, Pires e Barra, produto comercializado em Simão Pereira e Matias Barbosa. Slane fez o curso de capacitação para jovens rurais do projeto Transformar. Foi assim que nasceu a ideia do empreendimento. E ela não parou por aí. Fez o curso de agrolácteos e se capacitou para se tornar a técnica responsável pelo estabelecimento. E você pretende ampliar o espaço? Sim, nós já estamos com o projeto para a Iorgute e aumentar a renda do frescal. A gente vive da renda do leite e agora está com os derivados do leite. A repercussão gerada com a implantação da primeira agroindústria animal familiar, licenciada pelo IMA, fez do local um espaço visitado por agricultores familiares de todo o estado. Eu tenho para destacar que aqui se realiza de forma integrada a qualidade. Nós temos vários projetos acontecendo aqui. Projetos do ISA, projetos dos agrolácteos, projetos da chamada pública de leite. Aqui vai ser uma unidade de referência. Então a manutenção da qualidade aqui é fundamental. Essa é a ideia. O programa de agroindústria da EMATER apoia a agroindustrialização e comercialização da produção para agregar valor, gerar renda, dar oportunidade de trabalho no meio rural e garantir melhor condições de vida para o agricultor familiar e evitar o êxodo rural. Confira agora os eventos da nossa agenda. No dia 22 de novembro será realizado o primeiro leilão de reprodutores Grande Sertão com oferta de 60 touros Nelore em Pirapora, no norte de Minas. No dia 27 deste mês tem o encerramento do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Já no dia 28 será realizada a feira do Progenética em Itapajipe, no Triângulo Mineiro. Continue ligado que depois do intervalo vamos falar sobre a isenção de ICMS para comercialização de caprinos e ovinos. Eu volto já já. Secretaria de Agricultura As novas regras foram explicadas aos produtores e representantes do setor durante reunião realizada na semana passada na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós chegamos à conclusão que nós temos que estimular a criação de ovinos e caprinos no Estado para ter uma população grande, maior do que existe, para justificar o empreendimento de frigoríficos no Estado. A isenção fiscal na comercialização de ovinos e caprinos tem período de validade de 1º de novembro deste ano a 31 de março de 2016. E de acordo com o coordenador da Secretaria, a principal expectativa é atrair novos empreendedores para o Estado. Atualmente em Minas Gerais nós não possuímos frigoríficos com inspeção estadual que fazem esses abates. Hoje existem frigoríficos no Estado habilitados, porém eles não são os empreendedores que comercializam essas carnes, eles só são os prestadores de serviço. E isso era um entrave para a atividade. Então o que acontecia? Nós tínhamos a oneração de 12% na comercialização desses animais vivos para fora do Estado. Com a isenção desse ICMS, o produtor vai ser desonerado em 12% e nós estamos com o objetivo de fomentar a atividade no Estado de Minas Gerais. Todos os benefícios nós vamos ter. Com isso nós podemos comercializar com competitividade. Já que nós temos dificuldade de abate em Minas, temos que vender carne viva para São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Com a isenção do ICMS agora, vai incentivar os frigoríficos a se instalar em Minas. Ganha todo mundo. Reduz o preço da carne no final, o governo passa a arrecadar e diminuir uma logística. Essa lei especificamente vai fazer com que o produtor, que já é penalizado por não ter uma indústria no Estado comprando, o animal vivo, que ele possa mandar para frigoríficos de outros estados sem ter essa penalização de um imposto que ele estaria pagando para mandar para fora, não por uma demanda dele, mas pela ausência da indústria local. Em matéria finalista, na quinta edição do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza, com o projeto de manejo integrado da sub-bacia hidrográfica do Rio das Pedras. O projeto realizou, através de algumas ações de recuperação ambiental, a melhoria da condição de água dentro do município. E através dessa melhoria de água, proporcionou tanto a melhoria alimentar das famílias, como a melhoria de condição de vida através da renda. Começou em 1º de novembro a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afetosa. Todos os animais com até 24 meses de idade devem ser vacinados até 30 de novembro. A expectativa é a de que os mais de 376 mil pecuaristas mineiros vacinem em torno de 10,5 milhões de bovinos e bubalinos em um rebanho total de 24,5 milhões de animais. A vacinação contra a febre afetosa é de grande importância para a proteção do rebanho mineiro e brasileiro. E é efetuada em grande parte da América do Sul, como uma das principais estratégias dos programas nacionais de erradicação. A principal novidade nesta etapa de vacinação em Minas Gerais é que os pecuaristas poderão fazer a sua declaração pela internet. Neste ano, o IMA criou uma plataforma online que vai facilitar a vida do órgão, de revendedores e dos produtores rurais que irão comprovar a venda e declarar a imunização do seu animal diretamente no site do Instituto. O endereço é www.ima.mg.gov.br No site do IMA está disponível uma cartilha com o passo a passo que o pecuarista deve seguir. As revendedoras disponibilizarão os dados da venda com a nota fiscal eletrônica que serão acessados e confirmados pelo pecuarista para declaração eletrônica. Caso o pecuarista prefira, poderá continuar informando os dados presencialmente. Confira agora o sobe e desce do mercado agropecuário. A saque de 60 kg do milho preço líquido ao produtor da região do Alto Paranaíba foi negociada entre R$ 21 e R$ 22. No noroeste de Minas ficou entre R$ 20 e R$ 24. No sul do estado entre R$ 24,50 e R$ 27,50. E no triângulo mineiro oscilou de R$ 24 a R$ 25. A saca da soja no noroeste de Minas foi negociada por R$ 58 e no triângulo mineiro ficou entre R$ 60 e R$ 63. O preço da saca do feijão carioquino noroeste do estado ficou entre R$ 75 e R$ 80. No Alto Paranaíba a saca do café tipo 6 foi vendida entre R$ 450 e R$ 455. No sul de Minas entre R$ 445 e R$ 470. No triângulo mineiro foi comercializada entre R$ 455 e R$ 460. E na zona da mata ficou entre R$ 425 e R$ 474. A roupa do boi gordo preço líquido ao produtor foi negociada no norte de Minas entre R$ 130 e R$ 134. No Rio Doce foi negociada entre R$ 128 e R$ 130. E no triângulo ficou em R$ 135. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido a R$ 2,60 e o quilo do suíno sem tributos por R$ 5,15. Não saia daí que no próximo bloco tem a receita da geleia de vinagreira. É rapidinho! A EMATER é uma das finalistas no prêmio Excelência em Gestão Pública, que está na nona edição. É uma ferramenta que agiliza a construção do planejamento estratégico das instituições. Então nós mesmos da EMATER já aplicamos essa ferramenta em várias outras instituições parceiras, como a ASBRAER, algumas secretarias municipais, o Conselho da CEPA, da CEAPA. E agora a gente vai aplicá-la no departamento da Universidade de Viçosa. O Prêmio Excelência em Gestão Pública tem como objetivo estimular os servidores e empregados públicos na implementação de iniciativas de sucesso e na disseminação de novos conhecimentos em gestão pública, reconhecendo, valorizando e premiando ideias e projetos que contribuam efetivamente para a melhoria na prestação dos serviços públicos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Foi assinado na semana passada o termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Agricultura, O Seng e o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Minas Gerais. A proposta é contar com a ajuda de técnicos da iniciativa privada para fortalecer o Minas Leite em todo o Estado. O objetivo do Minas Leite é promover a qualidade de vida dos produtores e suas famílias. Por meio da qualificação gerencial e técnica de sistemas de produção de leite, os produtores são orientados a utilizar tecnologias simples e de baixo custo, voltadas para a melhoria da qualidade do leite e aumento da produção. Essa proposta, há uns dois anos que a gente vem trabalhando nela e agora foi efetivada e realmente conseguimos assinar um termo aonde O Seng, que é a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, e o Silem, que representa todos os laticínios, é o Sindicato dos Laticínios de Minas Gerais, assinam juntamente com o Sistema da Agricultura do Estado de Minas Gerais e isso com certeza nós vamos acelerar o programa e levar para muitos produtores rurais, já que hoje nós atingimos em torno de 1.500 produtores, no universo de quase 200 mil que nós precisamos de atingir. Um dos exemplos de parceria público-privado é o trabalho desenvolvido na região leste do Estado, onde serão diagnosticadas 150 propriedades leiteiras por meio da parceria com o Laticínio Porto Alegre. Essa parceria conta com as indústrias e o grande vantagem disso tudo é que vai estar ligado diretamente à instituição de assistência técnica EMATER junto com a indústria e junto com o produtor rural. Então é um órgão, é um trabalho que tende a colher fruto diretamente junto ao produtor rural. Atualmente o programa Minas Leite atende quase 1.500 propriedades mineiras localizadas em 470 municípios, com produção média de até 200 litros de leite ao dia. O Estado de Minas possui 101 cooperativas que são responsáveis por cerca de 30% de todo o leite produzido no Estado. A formalização da parceria entre as associações, sindicatos e cooperativas, além de permitir a ampliação das propriedades atendidas, vai garantir a presença de um técnico exclusivo para desenvolver as ações do programa. O programa ensina para o produtor é uma gestão, ele organizar a vida dele e ter uma produção mais regular. Você já ouviu falar na flor de hibisco ou vinagreira? É um arbusto semilenhoso, bianual ou perene, ereto ou ramificado, conforme a condução. A origem da planta ainda é controversa. África ou Ásia? O fato é que a vinagreira ou flor do hibisco é cultivada comercialmente devido às suas propriedades medicinais. E a sua flor é usada no preparo de doces, geleias e xaropes. No programa de hoje você vai aprender como preparar uma deliciosa geleia de vinagreira ou hibisco. Vale a pena conferir. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma geleia gostosa, fácil e nutritiva. A geleia de vinagreira, também conhecida como hibisco. Os ingredientes são 1 kg de açúcar cristal, 2 litros de água, 1 kg de vinagreira. E para sanitizar, 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Vou mostrar para vocês como fazer a higienização das vinagreiras. Vou usar 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Agora nós vamos cortar com a tesoura ou com a faquinha vinagreira para a gente fazer a higienização. Então nós vamos cortar aqui. Nós podemos usar tanto a faca como a tesoura, depende da facilidade que a pessoa encontra. Nós vamos tirar, então, a pétala e a semente. Vamos separar. Vou colher aqui mais uma. Sempre observando se não tem nenhum bichinho ou se não tem nenhum estragado, né? Nas pétalas. Bom, depois de sanitizado, nós vamos escorrer e enxaguar a vinagreira. Bom, depois de estar lavado e escorrido, nós vamos para o liquidificador. Para bater a vinagreira no liquidificador, eu vou usar a luva, porque eu vou, como é já para o higienizado, eu vou ter que pegar para colocar no liquidificador. Então, agora nós vamos bater. Então, depois de batido, vou virar ele no baixo. Bom, então, agora já batemos a vinagreira. Vou levar o tacho ao fundo, acrescentar o açúcar e deixar ferver. Mexendo sempre até dissolver. Esperar ferver, para a gente começar a retirar as primeiras espumas que dá ao ferver. Isso é para ficar, para que a geleia fique bem fininha, limpinha. Como eu disse no começo, é que ao ferver, a geleia daria uma espuma. Essa espuma, então, é que agora, ó, ela começa a ferver e junta no cantinho. E é bom retirar. Para quê? Para que a geleia fique bem limpinha. Então, vocês veem, é uma impureza natural da vinagreira que dá. Então, eu costumo fazer isso para ficar bem vermelhinha, sem impureza nenhuma. Bom, então, como eu disse, aqui o importante é saber o ponto. Como a vinagreira tem muita pectina, nós não precisamos deixar mais do que esse. Então, o ponto é esse aqui, ó. Grossinho, já com dificuldade de cair. Porque, senão, vai ficar uma geleia muito grossa. Agora, nós vamos trocar de colher para facilitar a embalagem. Eu prefiro embalar com a geleia ainda ao fogo, porque ela fica toda homogênea, sem nenhuma espuma. Então, fica bem legal. Eu vou apresentar para vocês outras opções de estar se consumindo a geleia de vinagreira. Podendo ser utilizada como recheio para bolo, degustar com queijo, recheio para bombom, degustar com torradas, pães. Também, outra forma de estar utilizando a vinagreira é como chá, suco, melado, licores. E, finalmente, a nossa geleia de vinagreira. Convido a todos. Bom apetite! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Para ficar por dentro do que acontece na Emater, acesse o site da empresa. O endereço é www.emater.mg.gov.br Dúvidas e informações técnicas ligue para 313-3498120 ou envie um e-mail para atende.emater.mg.gov.br Obrigada pela companhia e é claro que eu espero você na próxima semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!